pé tomada 1 ai já pensei, vamos lá, beleza? vamos lá então, se meu peso escapa, ai não sei se vai dar 2, tomada 2, pé oi, oi, eu estou aqui, quase estou aqui então, eu sempre faço umas coisas e eu sempre peço uma mensagem assim de famílias que tem um mês como damos para atestar nossos filhos e eu luto para inclusão o que eu faço, sempre estou lutando para o que eu quero ah, eu tenho uma aula, ah, eu quero uma coisa a minha mãe mima, mas ela fez intercâmbio, eu também quero o que ela pode ou não? cadê a inclusão? é uma coisa que eu estou convivendo tem muitas mães andam me elogiando tem coisa, nossa, indeterminada quando às 6 da manhã, para emagrear nossa senhora, perdeu 13 quilos é isso, é tudo o que eu estou fazendo as pessoas gostam e como eu luto pela inclusão, para tudo é um lado que pode ajudar essas pessoas ai, essa sou eu então, eu em pessoa também, né eu namoro eu tenho, aqui eu posso falar em inglês I have best my boyfriend eu tenho um melhor namorado ela, mama e também tem down então, e sobre eu mesma, eu aqui eu ajudo no salão de beleza que eu gosto muito de ajudar a crescer do D e faço minhas coisinhas por aqui então, o velho, eu vou falar um pouco dele ele trabalha no Whole Foods, há 14 anos aqui tem transporte público que é estresse e vem para minha casa e a gente fica junto a gente sai, corre, diverte como qualquer um então a minha infância para as minhas irmãs foi não tem nenhuma diferença elas não tem down mas uma coisa eu preciso de ter uma questão que eu nunca tive na minha vida as minhas irmãs a criança tem down mas eu tenho mas para mim não importa né porque mesmo criança elas convivem junto mas é uma das três três câmbios eu também com a minha coragem fiz muito câmbio e a recifão foi bem gostosa também foi uma aprendizada do lado das minhas duas irmãs o mérito social na verdade foi quando duas mães a Patricia e a Helena souberam que tanto eu e a Paulinha tem down e foi lutando para conseguir o que querem o meta dela já tinha o preconceito então é o que eu vou falar de agora e na verdade eu sou a Cris já com o meu restrada no Brasil derreter e aqui Estados Unidos eu tenho um visto aqui vou até procurar aqui vem não acho isso ixi Maria onde está está por aqui mas eu tenho o meu visto de homem sou a primeira atividade brasileira que tem o visto de artista falando da atriz eu ganhei com a minha empresa da Boris em 2016 como meu espetáculo menino meus olhos foi a primeira vez eu escrevi uma peça de teatro agora sim vou mostrar a personagem esse aqui olha tá vendo ó mas pertinho 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 tão vendo eu eu tenho personagem aliás eu sou personagem mais ilustrosa se chama eu estou aqui é o contato na história do eu estou aqui que não está mais me enogiando me escrevendo me escrevendo muito comentando como eu peguei peso como eu fui a luta cada vez mais família está me comentando tá toda hora todas as famílias que tem fiz com countdown quer que seja como eu todas as famílias que me falaram me hoje olham muito estou muito contente que isso anda acontecendo tem gente me escrevendo Tati te adoro sou sua fã fora isso me escrevendo e isso amém cada vez mais e mais apareço cada vez mais cada um indica quer indicar Tati tipo das famílias que tem uma coisa acontecendo comigo não foi que eu abri ou estou aqui foi indo e abrindo o caminho para as famílias acreditarem nos seus filhos através de crianças até o adulto e eu quero abrir mais ou estou aqui para abrir o meu blog para dizer que eu sou um cliente digital e eu luto para o que eu quero e eu consigo com as minhas forças eu quero que todo mundo saiba entendão pode tudo e a gente não deixe de me inscrever no meu canal no youtube beleza? bye tchau